Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Ei, rei Liel, tá ligado que o peço é que cabe Tenta fazer lima, mas sabe, bate na cabe Sabe que eu vou faltar agora o rei Liel Eu vim sem o da passagem, vou voltar toda a união Vai voltar com o aluguel, como bate na trave Agora que eu te falo, que eu sigo o carinho É porque eu sou Ronaldo, portando a cabeça nova E nunca vai bater na trave, eu só faço de peixe Só faz de peixinho, sabe que isso é o distante Só faz de mentira, pois aqui só conta peixe Vai relaxa, mano, você é derradiado Tô de igual Ronaldinho, tô com a história do lado Não, só conta peixe, é o país geral Por isso que agora mano, mato sem problema Eu não só conto peixe, é porque eu vou te matar Sou pescador de ilusões no final, grito, valeu a pena É, valeu a pena mesmo, vou dar uma base aí, leva um pau Mas relaxa que agora eu já passo cristal e ánimo astral Ele é a minha esquerda, quem acha que deu revião, faz barulho Pelo contrário, quem acha que a Aurélio foi melhor, faz barulho É isso 1 a 0 meu mano Aurélio Galera, lança um cafezinho e solta direita o chapói do mundo Vem, 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 E aí E aí Oh 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 He Então eu mata outro Eu mateo Ok Eu te falo Agora conversa Nachamente Hoje é бaca panou Eu vou entender Aqui que eu tô te mexendo Acabei com a baba Eu vou dar toudão Por isso agora Acertar os meus pênis Não é só Eu tô nervo demais Onde está sua ação, hein? Dead foot beat, eu sou mais caro do eleitor Maroto, tenta fazer rimar, mas ó Né, no alto, meteu sem Que você tenta fazer pisar na luz, tá ligado? Fazendo que você vai chegar nos meus pés Pode tentar bater no jibite, mas você sabe Todos os jogadores que o meu time são camisa tens Camisa tens, por isso que agora No verso encaixa o convite Se é idiota, toma cuidado com o pato de foto E complete o convite, é Então agora eu te falo que no verso você está quimite E pra minha vez aprender a fazer rimas Você me prega o convite Pede o convite, pede o convite Cê tá fazendo pisar nesse otário Falta disso com o patete na lan house E ela bebe a terromado Quando você tenta fazer um pisar Mais tá ligado que agora, mano, o jeito é maço Mano, tá ligado, o passo, o som dessa barreira Sou o Roberto Carlos Você é otário, seu otário Por isso agora rimar boa, não elabora Você nunca pôr na vida, eu jogando na rua Descalto, vale a Coca-Cola Não pega a visão, agora eu digo no verso, mano É sincero, é espero, é O boé é de chinelo Chega o pesado fazendo pisar em passear o seu pique Lua nas lixas Relaxa que agora fazer você botou o nome O Aurelio já risca Por que você tenta fazer o que está indo? Eu abro porta e gosto de lixa Vai batendo de frente comigo Você fica com as pernas torta Tá tipo um garrão É isso, batalha não Só ganha das ultimas mesmo Aê, quem finalizou Foi na minha direita, meu mano Aurelio Quem acha que deu a Aurelio na minha direita Vai barulho Quem acha que veio a Aurelio Foi melhor, foi barulho 2x0, meu mano Aurelio Parabéns, meu cria, Deus abençoe É isso, meu cria, Deus abençoe